Olá pessoal, eu sou Karen Medeiros, brasileira, bióloga e veterinária, e hoje nós vamos visitar meu jardim vegetal. Olá pessoal, eu sou a Karen Medeiros, sou brasileira, e hoje eu vou mostrar para vocês a minha hortinha, o meu quintal, o meu jardim. Eu sou bióloga e médica veterinária, e nesse canal aqui nós vamos aprender um pouco mais sobre o Brasil. E nesse canal nós vamos aprender um pouco mais sobre o Brasil. Esses daqui são os pezinhos de milho, que estão começando a crescer com muita força. Mandioca também, né, macaxeira, pezinho de macaxeira. This is cornfield, this is cornfield, and this is macaxeira, mandioca, manioca, indigenous food. It's very, very delicious. Vamos lá, gente, vamos conhecer aqui. That's banana tree. Essa ali é uma bananeira, tá, gente? Cresceu a beça. Semana passada eu comi, inclusive, uma banana daqui. Last week, I ate a banana from here, from this tree. A gente precisa ter um pouquinho de atenção, porque aqui costuma dar bastante cobra, sabe? Aqui é uma região de cobra, então a gente tem que andar bem por onde olha. Aqui, pessoal, que lindo o milhozinho. Ainda não tá bom, né, a gente vai tirar depois. Mas em breve nós vamos comer bastante milho aqui. This is corn. From the cornfield. Banana tree, a little banana tree. Uma bananeirazinha pequenininha, né, gente? Depois vai ficar grandona, como aquela ali, ó. Have some money, muriçoca. Tem muita muriçoca aqui. É um mosquito bem grande, gente. Butterfly, have some money here. Olha o tamanho dessa bananeira, gente. Como que tá grande. It's so big, yes. Sorry for my English, guys. Please. I'm learning and I'm training with these videos and I want show for all, for all the Brazil. This is Brazil. Raiz, Brazil. Brasil, raiz que a gente chama. Brasil com Z. Brasil com S, na verdade. Isso aqui é com S mesmo. É bem raizão mesmo. This name. This is a indigenous food. And have so many names from here in Brazil. You can say mandioca or aimpin or macaxeira. Então, a gente pode conhecer como diversos nomes aqui no Brasil, né, gente? Mandioca, macaxeira, aimpin, tá? E essa aqui é uma plantação original de macaxeira. Esse nido aqui secou. E essa aqui é uma plantação original. Gostaria de agradecer a vocês que continuaram assistindo aqui comigo. That's all. Thank you for watching this video. Kisses.